Os motoristas e cobradores de ônibus de São Paulo decretam o fim da greve, uma decisão que tranquiliza o ministro Almir Pazianotto, diminui o índice de desemprego em São Paulo. Veja estas e outras notícias daqui a pouco no SPTV terceira edição. A moda é essa. Martini Dry Descubra sua combinação exclusiva de vinhos selecionados e ervas naturais. Encontre o sabor de Martini Dry Quantas vezes você sonhou em morar bem, dentro de suas reais expectativas de vida? Será que o sonho acabou? Eu prometo a você que não. Aguarde no próximo dia 4 neste canal. Se para você é importante saber dos últimos lançamentos de imóveis, materiais e sistema construtivo, visite a FEAB Fenacom e o segundo salão Secov do Imóvel. É o mais completo evento do setor onde você encontra tudo o que se refere a materiais de construção e imóvel em geral. Visite a Sexta-feira Nacional da Indústria da Construção FEAB Fenacom e o segundo salão Secov do Imóvel. 30 de agosto a 7 de setembro, das 14h às 22h, no Parque Nini, São Paulo. Promoção Glazeli Associados. Entre um comercial e outro, que tal um cafezinho? Se você tiver café seleto aí, melhor. Puro café seleto. Qualidade que vale mais. Jeans Lazer. O prazer da qualidade. Além do requinte, a liberdade como prêmio. É isto que você vai ter com o Premium Penthouse Service. A liberdade de um terraço privativo com piscina em cada flat. Serviços de ordenaria perfeitos para você ganhar tempo e curtir 5 mil metros quadrados de área verde de lazer. No ponto mais nobre do Morumbi. Conquiste seu direito à completa liberdade. Premium. O Achado e Chapren com Giovanni Gronk. Realização Sousseff e Jafé Tomaz e Sayeg. Vendas Raimundo Martins. Atenção, senhoras e senhores passageiros do voo 209. Será que há alguém a bordo que saiba pilotar um avião? Por favor, não se apavorem. Cala a boca, fica aqui! Mantenham a calma. Tudo será mantido sob controle. Já não vejo uma coisa assim desde o primeiro filme do Gordo do Mar. Afinal, acidentes acontecem. Apertem os cintos. O piloto sumiu. A sátira ao cinema catástrofe. A mais louca das comédias com Lloyd Bridges, Robert Stack e Leslie Nilsson. Semana da Primavera. Amanhã, depois de Roda de Fogo. Oferecimento, televisores Philips e seus revendedores. Bem-vindo ao futuro. Bem-vindo a Philips. Sândalos. Para quem ainda sente e provoca emoções. Anador. Febre não tem hora. Tenha sempre em casa. Anador Gotas. E Ipiranga. O Brasil tem a nossa marca. E Ipiranga. E Ipiranga. E eu amo. E eu amo. E eu amo. E eu amo. Amém. Amém.